Oi meus amores, tô de volta, tô de volta de peruca ruiva aqui porque eu vou testar um tom diferente aí de ruivo mas vou explicar um pouco melhor e eu vou testar gente hoje uma lace nova, eu amo quando é vídeo de lace nova, eu já chego mais empolgada porque eu amo testar lace nova essa lace tá guardadinha tem um tempinho porque eu tava um pouco sem tempo pra gravar e ela não merecia ser aí gravada em pouco tempo ela é linda demais pra poder ser passar despercebida por aqui então eu decidi gravar ela com mais calma e hoje eu vou gravar aqui essa lace que é uma lace diferente porque vocês me pedem bastante pra comprar lace de lugar diferente né então essa é uma lace sintética do AliExpress então o vídeo de hoje vai ser testando lace marsala do AliExpress e eu sei que vocês pedem muito gente por comprar da Shopee, da Wish, do AliExpress mas é porque eu compro na Shein e dá tão certo que eu fico com medo de comprar em outros lugares e dá errado e eu sei que se der errado o vídeo vai dar mais visualização porque vocês gostam do que deu errado mas eu não quero que dê errado porque eu amo usar lace eu não quero desperdiçar meu dinheiro comprando uma coisa que eu não vou usar então eu fico aí né, dividida mas eu pesquisei bastante antes de comprar essa então eu acredito que vai dar certo não esperem um vídeo que deu ruim ou isso pelo menos eu espero que não porque eu pesquisei bastante porque eu não quero comprar lace errada até pra vocês também terem umas ideias boas né quando vocês forem comprar lace então eu queria testar alguma que fosse realmente boa por isso eu demorei tanto porque eu pesquisei, 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 procurei lojas que fossem de confiança e aí eu encontrei essa aqui e aí hoje nós vamos testar ela aqui bom meus amores, mas antes de tudo por favor, deixa o seu like se inscreve aqui no canal isso é muito, muito importante pra mim gente, o canal cresceu assim absurdamente que cada semana quando eu vou gravar eu já tô atrasada do que eu falei de meta de seguidores mas a gente tá aí no momento que eu tô gravando esse vídeo com 25 mil então gente, nossa eu tô muito feliz vamos aí bater 30 mil quem sabe aí um dia eu não chego nos 50 né que já é metade do caminho pra ganhar minha plaquinha então eu tô muito, muito feliz muito obrigada a todo mundo que chegou aí sejam muitíssimo bem-vindos eu sei que vocês vêm muitas vezes pelos shorts né que são os videozinhos curtos que eu posto aqui mas vem também assistir os vídeos longos gente que nos vídeos longos vocês conseguem ver muito mais como é a lace mesmo, como usa então vem aqui assistir os vídeos longos também por favor, deixa o seu like, se inscreve compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar alguém que tá querendo aí comprar uma lace lá no AliExpress deixa o seu comentário do que você achou né se você gostar ou não pode comentar também se você não gostou se você não achou ela tão bonita e se você gosta né do tom em mim ela é um tom mais avermelhado que costuma se dar bem em mim tá eu gosto desses tons que nem essa aqui eu amo essa peruca né essa aqui é uma peruca e é isso gente compartilha, comenta, curte e deixa o seu like aí é muito importante pra mim me ajuda muito e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos já que nem sempre o YouTube te notifica então ativa aí porque vai vir uma lace uma novidade assim eu não vou dar spoiler mas gente eu garanto que vale a pena ativar as notificações porque você vai ficar triste se você perder esse vídeo então ativa as notificações que vai sair aí muito em breve então é isso meus amores vamos lá pro vídeo sem mais enrolações bom gente estou aqui já falei um pouco né de como foi a escolha dessa lace vou mostrar aqui como ela está vou deixar também a foto no site né lá no AliExpress devo deixar o link aqui também eu só não deixo o link gente quando eu não consigo encontrar exatamente igual mas provavelmente ainda vai ter lá então vou deixar o link e gente ó a embalagem é diferente vocês já podem ver que não é da Shein né não é aquela embalagem de sempre ela tem uma embalagem um pouco maior de botãozinho assim ela é tipo um siliconezinho e assim parece embalagem de biquíni parece muito e assim gente aqui ela está parecendo né um pouquinho mais fechada que essa mas ela não está bem mais fechada e essa lace aqui eu vou ter que olhar aqui exatamente quanto eu paguei porque eu já não lembro mais rapidinho ela não foi muito cara essa é uma lace repartição fixa bom gente essa lace foi com cupom de desconto tinha um cupomzinho lá do vendedor diga pra comprar na AliExpress sempre procura se tem lá um cupom do vendedor porque abaixa o preço então ela custava 188 reais e eu paguei com cupom 176 reais então gente eu achei o preço muito muito bom ela é uma lace então lace por menos de 200 reais eu achei o preço excelente e vamos ver a qualidade né se ela também vale a pena pela qualidade ó ela veio aqui com etiquetinha que é o modelo dela o número da cor ela veio na redinha como todas né todas elas vem nessa redinha e assim gente ela é uma redinha um pouquinho maior pelo menos tá aparecendo aqui vou arrancar essa etiqueta aqui também ai meu Deus até porque ela já chegou tem bastante tempo e eu nem sei se daria pra trocar ainda acho que até dá mas enfim se não der certo não acredito por já ter usado nem vai nem vou ter muito o que fazer então vou arrancar a etiqueta aqui ela vem com cheirinho um pouco mais forte do que as da Shein gente ó pegando aqui a minha impressão de que é muito leve sabe o fio dela é muito muito levinho bem macio parece até um cabelo humano assim de verdade o toque ele é um pouco mais áspero quem usa peruca vai entender do que eu tô falando que eu acredito que muita gente que me segue que já tem essa familiaridade então eu gosto de descrever bem como é a fibra essas aqui apesar dela ter um aspecto bem verdadeiro ela tem um toque assim que nenhum cabelo natural tem gente é muito muito macio sabe parece assim que você tá pegando em alguma coisa que não é cabelo e essa aqui eu já senti ela um pouco mais áspero mas não num ponto negativo mas um áspero assim muito muito bom de cabelo natural parece que realmente você tá pegando um cabelo natural e eu tô mexendo nela aqui ó e ela não tá embolando nadinha eu achei isso muito incrível muito mesmo vou mostrar aqui como ela é por dentro a telinha dela é assim é bem clarinha quando eu colocar aqui em mim vai ser mais fácil de ver mas vocês podem ver que ela é bem transparente eu gostei gente porque eu achei essa repartição aqui grande e bem marcadinha tem umas minhas laces que eu não acho tanto assim vocês podem ver aqui que ela tem esse espaço bem grande ela veio bem marcadinha aqui eu acho isso bonito porque deixa mais natural na hora de colocar ela tem um pente na nuca ela tem os dois pentezinhos aqui na frente e tem o elástico que gente inclusive eu não sei se eu uso certo porque eu já vi muita gente falando que esse elástico aqui ele é feito pra você colocar aqui ó nesse elástico que tem dentro e não prender embaixo sabe? você diminui assim e eu acredito que super funciona depois eu vou fazer um vídeo testando mas eu normalmente uso de outro jeito né mas depois quem sabe eu faço um vídeo testando isso aqui mas enfim gente eu achei ela muito linda o acabamento é muito bom ela não embola muito ó eu já mexi aqui mais e ela não embolou eu tô penteando só com a mão não pentei ela nenhuma vez com a escova ainda a parte de dentro dela é bem bonita ó ela não é muito rala aqui ó tá vendo que assim deu pra ver um pouco a tela mas isso é normal eu acredito que não vai atrapalhar em nada vamos colocar ela aqui né que eu sei que é isso que vocês querem então vamos lá vou só dar uma arrumadinha aqui geral pentear um pouquinho ela vou pentear aqui pra vocês verem como ela é fácil de pentear mas sabe que eu gosto de pentear ela bem direitinho antes de colocar né então já volto gente voltei tô aqui penteando terminando de pentear ela e eu vou tirar aqui com vocês essa que eu estou usando também né pra gente colocar gente a Cacau tá rosando aqui tem meia hora eu tô esperando pra ver se eu volto a gravar pra ela parar um pouco e ela não para de jeito nenhum então espero que ela não comece a latir logo agora para Cacau ó tô aqui com a toquinha vou aproveitar do jeito que tá mesmo porque ela tá bem colocadinha deixa eu só puxar um pouquinho aqui a frente só pra arrumar aqui um pouquinho tô aqui com a lace já penteada vou colocá-la aqui com vocês vou começar prendendo o pentinho da nuca ó prendendo aqui embaixo eu achei que ela tem uma etiqueta aqui que fica atrapalhando um pouco prender esse pente da nuca eu acho que eu vou arrancar essa etiqueta ó gente olha o que eu falei olha essa repartição dela como é muito bonita sabe as outras que eu tenho não fica assim tão marcadinha sabe a repartição eu achei muito 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 bonita daqui a pouco eu vou aproximar pra gente ver os detalhes dela né nozinho a repartição tudo bonitinho vou prender agora o elástico aqui vou colocar ela um pouquinho pra trás só pra gente olhar aqui os detalhes dela ó tô aproximando aqui gente a tela dela é tão transparente que dá até pra ver a minha toquinha aqui eu vou ter que ajustar bem direitinho a toquinha pra não ficar mostrando muito ó mas também com cuidado aqui né pra não ficar à frente da telinha mas olha isso gente olha a naturalidade dessa raiz dela ó os nozinhos também dela são bem tranquilos ó dá pra ver alguns aqui ó vocês tão vendo agora aproximando assim bem dá pra ver o negócio que eu falei da toca e dá pra ver também os nozinhos mas só porque eu aproximei muito bem gente se eu afastar aqui um pouco ó nem dá pra ver mais e assim que cabelo macio muito bom pra jogar assim fica muito muito bom eu achei a cor muito bonita eu acho que ela tá até mais fechada aqui sabe eu não tô vendo tanto o detalhe do marsala mas ela é bem marsala bem marsala mesmo porque eu acho que depende muito da luz tá vendo aqui nessa luz ela tá um pouco mais marsala mas gente achei a cor dela muito linda achei ela super 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 natural na frente eu com certeza usaria essa lace aqui colada olha a perfeição que ela ia ficar aqui coladinha ai gente até a linha dela é bem transparente então ela vai sumir aqui achei linda 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 ó tô apaixonada realmente ela não embola nada 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 ela não tá soltando tanto cabelo normalmente a primeira vez que usa solta mais né e essa eu não achei que tá soltando tanto cabelo assim tô achando que ela valeu super a pena gente que qualidade esse cabelo olha muito muito macia as pontas tão maravilhosas claro que com o tempo elas vão ficar com aquela pontinha mais espigadinha né mas por enquanto assim tá perfeito 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 amei vocês o que vocês acharam vamos preparar aqui pra cortar né essa telinha vou pegar ali as coisas pra gente cortar a telinha bom já tô com a tesoura ali vou prender esse cabelo aqui pra trás né pra não atrapalhar o principal é tirar o cabelo aqui ó de cima da telinha eu tô com o espelhinho preparado aqui deixa eu colocar ela aqui um pouquinho mais em cima de onde eu quero e assim me perguntam bastante se é obrigatório cortar a telinha com a lace na cabeça e não você poderia vir aqui cortando mas eu gosto de colocar porque tem algumas leis que às vezes você quer deixar uma tela um pouco maior ou você quer deixar a tela um pouco mais curta porque ela tá muito pra frente aqui na cabeça essa aqui no caso eu vou ter que cortar ela no limite né porque quando eu for colar aqui eu consigo tampar meu cabelo porque a toca dela ela não tá tão grandona e ela não tá com a tela tão na frente aqui né então eu prefiro cortar sempre na cabeça mas vai do seu gosto eu tô acostumada de ela cortar assim então pra mim é bem tranquilo eu uso uma tesoura grande né eu acho que fica mais fácil e é isso vamos cortar aqui ó ficou assim teve uma partezinha aqui que ficou um pouquinho ruim acabei de ver aqui só tirar aqui um pedacinho ai gente que linda eu estou apaixonada por essa lace sério ela é muito linda eu amei essa cor eu amei a naturalidade da raiz dela achei super super natural olha tô achando aí que ela vai entrar nas minhas favoritas hein das que eu mais uso assim talvez só não use tanto pela cor né ser mais difícil assim de combinar apesar de que eu usava cabelo ruivo né então eu acho que vai ser de boa também de combinar mas olha isso gente ai que maravilhosa sério eu tô assim encantada nessa lace achei ela muito muito linda comentem o que vocês acharam se vocês gostaram se vocês viram diferença nessa frente aqui né eu achei a frente dela bem natural como faz pra vocês eu acho que é mais natural do que as outras que eu testei aqui e eu gostei muito desse toque da fibra mas é aquilo né eu tenho que testar ela por mais tempo pra ter certeza se eu realmente vou gostar muito dela vou ter que usar ela em algum dia e o dia inteiro pra poder ver se realmente é isso tudo e ai sim eu conto pra vocês gente mas por enquanto a minha experiência tá sendo assim maravilhosa amei olha essa raiz tô chocada muito perfeita muito perfeita mesmo e assim quero que vocês comentem o que vocês acharam também se vocês gostaram se vocês acharam ela bonita se vocês usariam eu estou apaixonada apenas é isso gente então é isso meus amores o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado vocês me pedem bastante laces de outros lugares então vocês tem que comentar aqui bastante nesse vídeo pra eu saber que vocês gostaram mesmo pra eu trazer laces diferentes posso pegar de outras lojas do Aliexpress também mas comentem aqui por favor porque ai eu sei que vocês gostaram e deixa o seu like gente não esquece de deixar o seu like é muito importante pro vídeo ser entregue então por favor deixa o like se inscreve aqui no canal me ajuda ai a chegar pelo menos um pouco mais perto desse sonho ai de bater 100 mil inscritos e é isso gente eu sou muito grata a todos vocês que estão aqui sempre comigo muito muito obrigada espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo e é isso meus amores um beijão e até o próximo vídeo